Hello Gabiníficos e Gabiníficas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é o custo de morar aqui no Rio de Janeiro Então vem comigo que eu vou te mostrar Vamos lá então começar o vídeo de hoje O vídeo de hoje tá muito legal, eu fiz um outro vídeo aqui recentemente Falando sobre como é a minha experiência de morar aqui no Rio de Janeiro, como foi Vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir, tá bom? Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês um pouco mais informativo Pra matar um pouquinho da curiosidade de vocês, pra saber qual que é o custo real de morar Mas antes de eu começar a falar, dar valores e tal, falar detalhes pra vocês Eu quero deixar bem claro, gente, que isso vai variar um pouco, tá? Isso vai variar com a região que você mora, com o bairro que você mora, com o mercado que você frequenta Tudo isso vai ter, assim, coisas bem específicas que vai variar um pouco Eu vou falar um pouquinho da minha média, da minha experiência Só pra vocês terem um pouquinho noção de valores, no caso, tá? E eu vou, se der, deixando algumas imagens, de exemplos, alguns valores aqui do lado Se eu encontrar algo que seja bem próximo da realidade atual, tá? Porque, inclusive, quando eu comecei a morar no Rio aqui, as coisas tinham um custo mais baixo Só que com o tempo tudo foi aumentando Aqui também, automaticamente, muita coisa aumentou, principalmente na alimentação Acho que foi onde mais teve um aumento muito grande Então mudou bastante ao longo do tempo Então, vamos lá A primeira coisa que eu separei aqui pra falar pra vocês, que eu acho que é o principal É aluguel Se você tem casa própria, é outros 500 Mas vamos falar pra quem vai se mudar pra cá, por exemplo Vamos falar de aluguel Eu vou dar um exemplo de aluguel de bairros da Zona Oeste Só que tem bairros como Barra da Tijuca, Recreio Dependendo dos locais, aí o aluguel já vai passar de mil reais, então já é um outro padrão, tá? Não vou entrar muito em padrões tão elevados Vou colocar uma média mais baixa aqui Por exemplo, aqui na Zona Oeste você vai encontrar aluguel, por exemplo, de 600 a 900 reais De apartamento Alguns já tá incluído nesse valor O condomínio, que geralmente vem incluso o gás e a água Geralmente, mas isso pode variar porque é de acordo com cada condomínio Cada apartamento tem uma forma diferente de tratar cada coisa Então, uma média mais ou menos aí de 600 a 900 reais num apartamento Por exemplo, apartamentos como esse aqui, padrão da tenda, por exemplo Padrão da MRV Então, são apartamentos desse tipo Você vai pegar aqui no Rio, na Zona Oeste, mais ou menos 600 a 900 reais Pode ter lugares que vai ser entre 600 e 900 reais só o aluguel E pode acontecer de, a parte, vir uns 200, 300 reais o condomínio ou 100 reais Varia bastante Mas a média é a partir de 600 reais em um apartamento na Zona Oeste De um bairro mais, assim, classe média, entendeu? Então, fica mais ou menos essa média Agora, se você for alugar uma casa com quarto, sala, cozinha, banheiro Com um quarto só, tá gente? Lembrando Como se fosse, entre aspas, uma kitnet, né? Mais ou menos assim Você vai pagar a partir de 500 reais Mas aí, paga água, luz, tudo direitinho A partir de 500, 600 reais Mais ou menos esse valor que você vai pagar Então, vai variar muito, assim, qual o padrão de local que você quer morar Um lugar com dois quartos, um lugar com um quarto Então, automaticamente, isso já teria uma diferença de valor mesmo Pela quantidade de cômodos, né? Pra outro ponto, né? Assim, em relação a gastos, né? De custos Agora a gente vai para alimentação Alimentação, eu diria que eu acho que é o que hoje em dia tá dando mais gastos Para todo mundo, assim, no contexto geral Porque a alimentação aumentou bastante Quando eu cheguei aqui no Rio, eu ia no mercado Guanabara Todo mundo conhece, né? As coisas lá eram baratas Ainda são baratas em relação aos outros mercados Mas tá ficando bem caro Eu fiz uma média aqui, mais ou menos e tal Pra poder falar um valor estimado Eu não consigo falar um valor exato Vai depender também muito do padrão De alimentação que você tem no seu mês aí na sua casa Se você come muita besteira, muito lanche Ou se você já faz uma alimentação mais regrada Mais saudável Jantando, almoçando direitinho Sem ficar comprando muito lanche Então, isso vai variar Então, gente, aqui no Rio de Janeiro tá variando Entre R$700 e R$1.200 só com alimentação Isso pode ficar muito mais caro De acordo com o seu padrão aí de alimentação Então, pode subir bastante, entendeu? Vai depender muito disso Isso levando em consideração que a gente tá comprando Num mercado mais em conta Não tá comprando num mercado mais caro No mercado mediano Então, se for num bairro mais, assim Mais classe media alta Aí é outro que antes Que não é nem o que eu vou adentrar no vídeo Porque não é uma experiência minha A luz já é uma coisa que vai variar bastante Vai depender muito do seu consumo Se você usa ventilador Se você tem ar-condicionado Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe Que pelo menos você tem que ter um ventilador em casa Porque quando chega no verão É também a época onde a conta de luz Vem mais alta Eu já ouvi casos de pessoas Que têm ar-condicionado em casa Pagar mais de R$700 de luz Mas eu vou falar uma coisa aqui mais mediana Porque não faz tanto calor assim No Rio de Janeiro o ano todo Não é bem assim A luz, geralmente, você vai gastar a partir de R$100 Acredito que talvez até em outros estados Pode ser também a partir desse valor Mas entre R$100 e R$250 Se você não tem ar-condicionado Lembrando disso, tá? Se você tem só ventilador Geralmente liga o ventilador só na hora de dormir Então vai ser mais ou menos essa média Eu não acho... Eu acho um valor mediano Mas se você tiver um ar-condicionado Aí o valor já vai ser exorbitante Pode ter certeza A água também é um valor que varia bastante Porque aqui no verão Geralmente as pessoas consomem mais água Então por isso um outro ponto que ninguém sabe Às vezes corta muito a água durante o mês aqui De janeiro, fevereiro, dezembro Que é o mês onde tá o calorão mesmo Então corta mais Mas geralmente também vem entre R$100 a R$150 Porque se as pessoas... A maioria tem piscinas em casa, né? Seja piscinas de montar, piscinas de chão Geralmente vai gastar mais água mesmo Então vai vir, assim, entre R$100 e R$150 Podendo ficar muito mais cara Por conta do consumo durante o verão A internet eu acho que é uma coisa que não varia muito Em relação aos outros estados Mas eu coloco porque é uma coisa mensal É uma coisa que pelo menos todo mês a gente paga aqui A gente paga aqui Começou pagando, olha só pra você ver Começou pagando R$100 a internet E hoje ela tá vindo R$140 Então vai variar aí com qual pacote Qual operadora que você vai contratar A internet na sua cidade aí Ou no seu bairro Então basicamente, gente A minha experiência morando na Zona Oeste Foi mais ou menos esses valores Tá dentro desses valores Claro que cada lugar varia um pouco Então é mais ou menos isso Fazendo um cálculo, assim Eu não vou dar um cálculo muito alto Nem muito baixo Eu vou dar uma média de total Só pra vocês terem uma noção Fazendo um total, assim, de uma média Mais ou menos, tá? Isso pode variar de acordo com o seu padrão de vida Não se esqueça disso Com o bairro que você mora Aqui no Rio de Janeiro vai morar Deu mais ou menos uns R$2.000 Pode ser um pouco maior esse custo, gente Coloca aqui nos comentários Se você acha isso baixo Se você acha isso alto Vai depender muito de vários fatores Se você tem algum outro tipo de gasto mensal fixo Se você, além de ter plano de internet fixa Ter plano de internet no celular Pagar algum aplicativo Coisas assim mensais que vai vindo E eu nem incluí o gás aí nesse cálculo Porque o gás geralmente não é mensal Coloquei só algumas coisinhas que podem variar Até porque eu já morei em apartamento Então, automaticamente, se você for morar em apartamento Já tá incluso o gás ali no condomínio Isso vai variar de acordo com o local que você mora, né? Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo a sua experiência Se você mora aqui Outros locais que você já morou Vamos interagir aqui nos comentários E eu espero muito que vocês tenham gostado Me ajude dando like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos Até a próxima Um beijão!